Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica para tudo ponto com Diretor está pescando aí para vocês, ó Impressão que acabou de acabar Olha aqui, ó O domo E olha o tamanho, não é pequeno não Olha aqui minha mão, tá Mais um pedacinho aqui Pessoal, é isso mesmo, é uma lâmpada De bulbo, né Como seria uma lâmpada alógena antigamente E acabou de imprimir, são cores distintas mesmo Ok E o seguinte, ó Ó Olha isso, ó Pronto Tá vendo aí, olha o tamanho da minha mão E a lâmpada Tá aí Tá aí impresso Vocês sabem muito bem que o símbolo aqui do canal eletrônica para todos é uma lâmpada, né Tanto é que eu carrego sempre uma em cima da minha cabeça Pedindo boas ideias Ao alto, a papai do céu Então é o seguinte Para passar para vocês, óbvio Então aqui está impresso E o que eu quero fazer com essa lâmpada aqui Eu poderia guardar a tranqueira aqui dentro Tipo moedas Tá, o que caiu ali de dentro agora foi um silica gel E o seguinte, eu quero agora dar uma iluminada aqui por dentro Tá, já que esse Esse Isso aqui foi impresso em PLA Também aviso É meio transparente, olha lá Ok Não está tão transparente porque eu coloquei camada tripla aqui Para ficar mais forte, ó Tá forte a parada Ok Então vamos ver Então de volta, ó Está a nossa lâmpada impressa Ok E pessoal, eu quero colocar um LED aqui dentro E já decidi Está aqui, ó Os dois LEDs que eu quero colocar O resistor limitador de corrente E quero colocar através de um plug jack Que vai ser ligado através dessa fonte 12 volts aqui, ó Está aí Então o que eu fiz já Sem mostrar para vocês, ó Desloca ainda Mas eu fiz um buraquinho aqui, ó Bem na base da lâmpada Para que A gente possa Colocar aqui o nosso plug jack, ó E aqui dentro Pegá-lo com O receptor do jack E através do jack aqui Do receptor A gente ter O resistor E automaticamente Os dois LEDs aqui Que eu vou colocar em série Para Iluminar o interior Da lâmpada Para ficar de enfeite É isso mesmo Como enfeitar a sua bancada Eu fiz aqui já os cálculos Aqui mais ou menos Achei um resistor aqui de 350 ohms Se eu não me engano Vamos tirar aqui A prova real, ó Vou colocar aqui Só para vocês terem certeza De quanto é Já que eu vou utilizar Os LEDs em série Está aí 330 ohms, na verdade E vai ser esse resistor Que a gente vai utilizar Para ligar esses dois LEDs Aqui em série E poder dar uma iluminada Ops Aqui no domo da lâmpada Ok Através Da base Que vocês estão vendo aqui Quero deixar a bancada Mais Divertida E a impressora 3D Vai fazer o trabalho Vamos lá Mais um passo aqui Pessoal Vocês estão vendo Pequeno na minha mão Tá aí Os dois LEDs Liguei em série Os dois Ok Nada de lindo Tá o resistor Direto no plug jack Esse plug jack Vai vir aqui E esse Par de LED Vai vir A intenção é Aqui dentro Tá Para criar um determinado Efeito Uma luminosidade Qualquer coisa Então o que eu vou fazer Aqui agora Ah Rodrigo É isso Aquilo que tu mais gosta É isso mesmo Para isolar Para garantir Não preciso Mas vou botar Cola quente aqui Tá Para Também Poder fixar Esse cara ali dentro Pessoal Passo final Tá aí O buraquinho Feito ali Já botei Cola quente É claro Vocês já sabem Tá ali E agora É só Ligar aqui Mas antes disso Pegamos o domo A lâmpada PLA Por isso Uma lâmpada De luz fria LED A tarraxa E Vamos plugar Embaixo Para ver Qual vai ser A situação Tá aí Mas e aí O que aconteceu Nada ainda Né E nem Esquentem Que aqui Essa fonte Já não presta Para mais nada Tá Posso desligá-la Não tá Não tá mais Operacional Ok Mas Esse cabo Aqui Leva Para uma fonte De 12 volts Que tá Lá embaixo A diretora Não vai conseguir ver Não Tem problema Vou apagar a luz E vamos ver E vamos ver Como fica Isso aqui Tá aí Aí pessoal A nossa lâmpada Tá aí A diretora Vai mostrar Com a luz Apagada Para ver A dimensão Que tomou O efeito Olha aí Tá aí São as costuras Do 3D Mas ó pessoal Nossa lâmpada Pronta Ah Rodrigo Que bobeira É realmente É meio inútil Mas aqui Para que o símbolo Do canal Que é a lâmpada Tá aí Ela tá feita E ela pode Iluminar Ou se vir até De um abajur Para uma criança Que não gosta de escuro Um abajur Para uma criança Que não gosta de escuro Então vocês veem pessoal Várias cores O PLA Ele é translúcido Um pouco Porque eu botei Muitas camadas E também brilhoso E o LED É Red Green Blue Com efeito Tá aí Não tem micro controlador Aqui Ok É do LED Mas eu tenho que falar Que esses LEDs Tem mais de 10 anos Isso eu tenho que falar É isso aí pessoal Fechamos assim Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Um abraço E sucesso Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau